Dando tela de sucesso A mentira charmoso, de forte personalidade Este é Demetrio, um homem marcante que sabe conquistar Parece lógico perder a cabeça por uma mulher assim Mas encontra uma mulher diferente Quero conhecer você melhor e saber como eu penso E termina conquistado Quero que você seja minha mulher Um duelo entre o amor e o ódio Música segunda estranha a nova novela do SBT A mentira Tudo bem? Não, quer saber? Corta tudo, não aguento mais o meu cabelo Estou lago todo dia, as pontas se secam Estou lago, a raiz ficou oleosa Calma, seu cabelo é listo e agora existe seda filante Seda? É pro meu cabelo? Ele tem microesponjas que absorvem a oleosidade das raízes E indresferas para hidratar as pontas secas Novo Cedro Connect A solução para o seu cabelo misto Seu Amaro, a empresa não vai assinar o UOL? Não, a palavra de ordem é economizar É que o UOL tem o melhor atendimento É 24 horas, tira qualquer dúvida Bobagem, toma e contrata um guru da informática pra nós Mas o acesso do UOL é mais rápido Só ele tem um buscador que sempre dá linha Toma e troca os computadores para outros mais rápidos Sim senhor Se não sou eu aqui Ainda bem que eu sou o economista O melhor da internet só tem quem assina o UOL Cantando para a majestade o Sabe Roberta Miranda ao vivo Amanhã eu vou pensar A majestade o Sabeá Ele é a vida ruim Todas as músicas que você mais gosta E um novo sucesso um dia de domingo Um dia vivo Roberta Miranda ao vivo Vá logo buscar o seu Graças a promoção Mili na mão Milhares de brasileiros estão realizando o sono de comprar um carro zero Você compra o novo Mili Smart E a Fiat paga todas as despesas O IPVA O emplacamento O trem de gasolina O desbaixante E o seguro também Promoção Mili na mão É a sua chance de comprar um novo Mili Smart Você almoça uma saladinha E depois come bolo de chocolate Sonha com ele E quando ele aparece faz que não vê Paga qualquer coisa por um creminho com protetor solar Mas não por um absorvente que protege mais Agora o que não faz sentido é mesmo Recolonizar na sua proteção Mude pra Always Só ele tem flex e abas pra deixar você mais segura Faz sentido pagar um pouquinho mais pela melhor proteção Always Na praça é nossa Ok, ok, ok Eu vou detonar Forcas Apresentações Eu sou uma quase Babi Problema livre Muito apetite Mulher pra mim é como feijoada Quando eu gosto do prato Mas se eu comer eu morro Essa é nossa Amanhã após o show do ratinho E nesta segunda estreia A mentira Sem você Eu Sem você Eu Este é seu Rodrigo Martins Ele acaba de se aposentar aos 65 anos Mas como ele tem um flex breve O plano de previdência do Itaú Você está vendo ele assim Porque é exatamente assim Que seu Rodrigo anda se sentindo Tenha um futuro ativo E mais divertido Faça um flex breve, Itaú Ai, eu estou com dor de garganta desgramada Faz um gargarejo Já fiz, pô E não adiantou? É duro de engolir, né? Ô, senhor Vocês já experimentaram amigalim? Não Amigalim é a pastilha que alivia a dor e a irritação da garganta Com os deliciosos sabores Laranja, cereja e menta Amigalim Ah, sinta o gostinho do alívio Ah Sou mãe é que sabe sempre Parece adivinhação Aquilo que a gente sente Que tem na mente e no coração Sou mãe é que sempre enxerga A criança resiste em nós Que cresce, mas nunca esquece O doce acabando da tela Uma mensagem de carinho para as mães do Brasil Casas Bahia Para os bandidos Ele era The Gloom Man Um homem que surgia da escuridão de repente Para fazer justiça na velocidade da luz E isso é só o começo O que tem por aí é churro e muito trabalho para O Homem das Sombras Com Steven Segal Nesta terça, dez da noite No filme espetacular Voltamos a apresentar Tela de Sucessos Tela de Sucessos Amém.